Então pessoal do YouTube, agora vamos estar fazendo aqui esse vídeo para mostrar para vocês como surgiu a enxertia. Então pesquisadores de plantas estavam aí no mato e aí encontrou uma planta encostando uma na outra desse modo assim e ela cicatrizou. Vou estar mostrando para vocês ali uma que cicatrizou desse modo. Ela foi encostando, encostando até ela cicatrizou uma na outra. Ela foi roçando, aí a casca foi descascando e aí ela foi encostando e cicatrizou. Vou estar mostrando aqui para vocês. E aqui eu vou estar mostrando aqui também a enxertia, que esses aqui são os pés de maçã. Vocês dá para observar aí, aqui tem uma enxertia aqui, tem outra aqui. Deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês verem. Aqui é a base de fenda cheia, é a chamada fenda cheia. Aqui outra aqui, está vendo? Aqui foi dado o corte assim. Aí cortado o cavalo assim, encaixado a fenda aqui e feita a enxertia. Dá para vocês observarem direitinho aqui. E essas aqui são todas de maçã. Quando ela cicatriza, ela dá um nó assim, porque ela foi feita a enxertia aqui. Essa aqui já está bem desenvolvida. Foi feita a enxertia nessa parte aqui. Você vê que ela já está com um nó bem grosso aqui, porque ela foi feita a fenda cheia aqui também. Foi cortada assim, assim e encaixado a fenda nela. Tem vários tipos de maçã aqui e também tem de pera também. Tem jabuticaba, que eu vou estar mostrando aqui para vocês também. E o interessante é que quando surgiu a enxertia, por causa disso, encostou uma árvore na outra, dessa forma. E aí ela cicatrizou. Vou estar mostrando aqui para vocês verem. Então pessoal, está aqui. Dá para vocês observarem que essa parte aqui, esse é um jabuticabeira. Ela produziu bastante esse ano. E aí ela está sem produzir agora, mas ela vai produzir bastante de novo. Porque tem umas florzinhas aqui nascendo aqui. Não sei se dá para vocês observarem. Tem uma florzinha aqui. Mas ela produziu bastante. Deixa eu focar aqui. Essa câmera foca lá na frente e deixa aqui sem focar. Deixa eu colocar aqui certinho para vocês observarem. Aí você vê a florzinha aí. Ela está começando a produzir de novo. Ela produz o ano todo. Então ela foi feita aqui, está vendo? Aqui você vê que ela encostou esse galho nesse aqui e cicatrizou. Deixa eu focar direitinho para vocês observarem aqui. Ela está cicatrizada aí. Está vendo? Foi bem cicatrizada. É esse galho nesse. Então por isso que surgiu a enxertia. Através de um galho encostar no outro. Aqui mesmo está na base de encostia. Você vê que é o mesmo tronco. Está para observar que é o mesmo tronco. Só que ela encostou uma na outra. E ela cicatrizou. Pois que surgiu a enxertia. Porque a enxertia ela vai produzir rápido o seu fruto. Porque você pega um galho que já está produzindo. Dá para você observar aí que foi na base de encostia aqui. Foi encostando, encostando até ela cicatrizou. E aí surgiu essa ideia de fazer a enxertia. Como está mostrando aqui para vocês agora. Como é que foi feita a enxertia em um pé de jabuticaba pequeno. E ele já está pego também. Vou estar mostrando aqui para vocês como é que é a forma correta de fazer essa enxertia. Que surgiu através da encostia. Essa ideia de fazer a enxertia. Está aqui pessoal. Esse aqui é um pé de jabuticaba. Dá para observar aí. Esse aqui é um pé de jabuticaba pequenininho. Foi feita, arrancado um pedacinho de um galho já produtivo. Que é esse aqui. Você vê que já está brotando aqui. Essa parte de cima. E ela foi feita aqui. Você vê que a cor está diferente. Essa jabuticaba de cima está branquinha. Essa outra está escura. Está vendo? Foi feita a base de fenda cheia. Deixa eu focalizar direitinho aqui para vocês verem. A base de fenda cheia já está bem cicatrizada. Olha para você ver aqui. Aqui foi cortada aqui. E encaixada a fenda. Dá para vocês observarem. Fenda cheia. Está vendo? Que é um galho. Feito a fenda. Cortada e encaixada. Está bem cicatrizada. Está bem cicatrizada. E eu vou estar mostrando para vocês verem como é que faz a fenda. A fenda é dessa forma aqui. Está vendo? Esse aqui é um galho de maçã. Vamos estar fazendo esse enxertinho aqui para vocês verem. A fenda. A fenda. E você corta o cavalo assim, dessa forma. E encaixa ele, essa fenda cheia, aqui. Aí você amarra. Vem amarradinho aqui. Vou amarrar aqui para vocês verem. Para ficar bem vedado aqui essa parte. Essa parte aqui tem que ficar bem vedado. E aí vocês, depois que amarrou, você coloca um sacolé aí na parte de cima para não desidratar. Para vocês observarem aí. Então, por que surgiu a enxertia? Foi através da encostia. Dá para vocês observarem aí. Então, pessoal. Já amarrei aqui para vocês verem. Está aqui bem amarradinho. Dá para observar aí. Deixa eu colocar aqui direitinho para focalizar aqui para vocês verem direitinho. Dá para observar aí agora. E aqui na parte de cima, para não desidratar, um saquinho de sacolé, né? Você encaixa ele todinho aqui. Até na parte da enxertia que você fez aqui. Para não deixar molhar de forma alguma essa parte da enxertia. Porque senão vai chegar por descer. Se chegar a molhar essa parte que você fez a enxertia aqui. Então, fica enrolar bem enroladinho. Está aí. Está feito aí o pé de maçã. A enxertia. Aqui na base de encostia que vem essa ideia, né? De fazer a enxertia. Então, fica muito bom, né? Igual vocês estão vendo aqui esse pezinho de abuticaba. Ele eu fiz recentemente. Não produziu nesse aqui. Ainda não produziu. Mas teve um outro que eu fiz. Dentro de quatro meses já começou a produzir. Mas esse aqui não produziu ainda. Esse aqui é mais novo um pouquinho. Mas vai produzir logo aqui, né? E é isso aí. O que a gente faz aí para vocês observar. Que a gente preocupa com vocês em postar vídeos ensinando o conhecimento que a gente faz aí. Aqui no sítio. Todo o conhecimento a gente está compartilhando com vocês aí. Então, quem gostou aí. Dá um joinha. Se inscreva no canal. E vão estar postando vários vídeos. Para vocês que curtem o nosso canal. Que está crescendo cada dia mais. Não se esqueça também de clicar naquele sininho. Para quando eu postar um vídeo. Vocês ficarem informados de que eu postei um vídeo. E aí Obrigado.